Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. Dessa vez, um podcastzinho. Vamos conversar um pouco aqui sobre a situação do novo COD, o Modern Warfare. Alguns de vocês me pediram pra falar sobre uns assuntos um tanto quanto polêmicos. E eu decidi que eu não ia fazer vídeo porque, sei lá, eu tô dando uma chance pra esse jogo. Eu quero que ele seja bom, né? Tô botando muita fé nele. Mas aí o que acontece? Activision, Activision, né? Os caras sempre fazem uma cagada violenta atrás da outra. E acabou que eles fizeram uma cagada tão violenta que eu não teve como. Eu tive que fazer esse vídeo aqui. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então eu vou aproveitar e cobrir um outro assunto que eu acho que é importante falar também. Antes de começar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E dá um like pra ajudar na divulgação, beleza? Então vamos lá. Gente, vocês sabem que eu gosto muito de COD. Cara, eu gosto muito de COD. Vocês não tem noção, velho. Eu jogo COD, deve ter mais ou menos uns 12, 13 anos. Se for contar com aqueles COD 1, 2 e 3, aqueles que nem online não tinha. Na real tinha online, mas eu não tinha acesso. Então não tinha a menor possibilidade de eu jogar eles online. Mas cara, tem muitos anos que eu já o COD. E dói muito ver algumas decisões que são tomadas na franquia. Porque o que acontece? Normalmente essas decisões, elas visam o lucro imediato. Os caras querem ganhar muito dinheiro e a curto prazo. Por quê? Porque eles têm que agradar os acionistas da empresa, né? Querendo ou não, quem cuida da franquia, quem que é a dona da franquia é a Activision. Então assim, eles têm que ganhar o máximo de dinheiro possível justamente por causa disso, né? Dos acionistas. Isso é normal. A gente vê isso em muitos lugares. O que eu não consigo concordar é você colocar a sua fanbase no fogo pra poder fazer isso. Entendeu? Você pegar os players, você pegar as pessoas que são mais devotas à franquia e colocar todo mundo no fogo. Independentemente se aquela pessoa vai voltar ou não, entendeu? Então assim, eles estão tomando algumas decisões aqui, cara, que o negócio tá feio. A primeira cagada que eles fizeram foi o lance do Xbox e do modo survival, né? Como que funciona isso? Todo mundo sabe que o COD tem uma parceria com a Playstation, certo? Com a Sony. Então, atualmente, essa parceria já foi da Xbox, lançava as DLCs um mês antes no Xbox, depois no Playstation. Agora nessa nova geração, a parceria foi pra Sony e cada jogo tem sido diferente, né? Nesse jogo agora, como tem crossplay, não teria como eles fazerem esse esquema de ser um mês de diferença, entendeu? Porque ia ser muito bizarro. Ou uma semana que fosse, né? Que os últimos CODs eram uma semana. Ah, lança um conteúdo aqui, uma semana no Playstation, a galera jogando. E a galera do Xbox, como é que vai jogar junto? Então esse ano, todos os conteúdos, eles vão ser liberados ao mesmo tempo pra todo mundo. E aí, qual que foi a solução deles pro lance da parceria, né? Porque tem que ter algum tipo de vantagem a galera do Playstation. Então assim, essa vantagem vai ser um bônus de primeiro dia, a gente não sabe o que vai ser ainda. Eu chuto que vai ser Double XP. Então, quando lançar o jogo, a galera do Playstation vai ter Double XP. E a galera das outras plataformas não vai ter. E o segundo bônus é o modo survival exclusivo por um ano, cara. Mano, isso aqui gerou um hate tão grande na comunidade, mas tão grande. Porque, tipo assim, tudo bem ter a parceria, né? Mas não tem a menor necessidade de você pôr um ano, cara. Porque o ciclo de vida do COD é um ano. Como que você vai pôr um modo bloqueado por um ano, saca? Não faz o menor sentido. E aí, esse modo survival, ele é como se fosse um pedacinho do modo COUP. O jogo vai ter multiplayer, vai ter campanha e COUP. Então um pedacinho do COUP vai ser exclusivo. E aí o que acontece? Muita gente começou a cancelar as pré-vendas. Coisa que eu já falei pra vocês não fazerem. Não faz pré-venda. Aí a galera em massa começou a cancelar as pré-vendas. Por quê? Muita gente até do PS4 começou a cancelar. Porque, cara, esse tipo de atitude mostra que a empresa tá cagando pros players. Eles não tão nem aí, mano. Então isso não impede nada eles tomarem outras decisões tão ruins quanto essa futuramente, entendeu? E aí, inclusive, eu aconselho vocês aí, quem fez pré-venda, cancela a pré-venda. Justamente pra gente entrar nesse movimento aí, pra essa galera perceber que eles não podem fazer o negócio de qualquer jeito, né? Mas aí o segundo assunto que eu queria entrar aqui, tá interligado com esse, é justamente o seguinte. Tem um leaker muito famoso aí na comunidade do COD. Leaker é o cara que vaza informações. Que chama The Game Revolution, certo? E esse cara, ele tem uma fonte lá dentro da IW. Ele conhece alguém lá dentro que tá passando várias informações pra ele. Direto, ele, desde quando foi anunciado o jogo, ele tá passando informação pra esse cara. E esse cara já vazou informações, cara. 100% do que ele vazou, acabou sendo real. E aí, três dias atrás, ele fez um tweet falando o seguinte. Vou ler ele aqui pra vocês. Quem quer mais de 300 emotes no Supply Drops, mais de 500 títulos, mais de 200 sprays. Uhul! E armas estão vindo também. Esquece qualquer porcaria que eles falaram de cosméticos, de ser somente cosméticos, né? Então, nesse primeiro tweet aqui, ele tá falando o seguinte. Vai ter Supply Drop, vai ser lotado de bosta, igual sempre tem, né? E vai ter armas, sim. Certo? Nesse primeiro tweet, ele acabou de confirmar que vai ter armas no Supply Drop. No segundo tweet dele, complementando esse, ele falou o seguinte. Que eles mudaram completamente o sistema. Eles tinham um sistema justo. Um sistema estilo Infinity Warfare, estilo WW2. Que é aquele que você ganha as moedinhas. E com essas moedinhas, você consegue comprar as coisas, entendeu? Que chama Salvage. Ele falou que eles tinham um sistema desse e eles removeram o sistema. E trocaram pra essa bosta aí, que é o pior modelo que existe, né? E aí, o que acontece? Mano, a galera tá muito revoltada com isso daqui. Eu já falei pra vocês que a minha maior preocupação com esse jogo é a monetização. Porque, cara, isso estraga muito a experiência. Estraga muito, velho. Você vê aquele monte de conteúdo sendo adicionado no jogo e você não ter como acessar aquilo de forma alguma, sem ser pagando por aquilo. Não faz o menor sentido. Você já pagou 200, 300 reais no jogo. Não tem porquê. Você tem que pagar as coisas dentro do jogo. Esse sistema de você pagar as coisas dentro do jogo é de jogo grátis. Você baixa o jogo de graça e compra as coisas dentro do jogo. Aí sim, tudo bem. Beleza. Mas você já pagou um valor alto. Então, assim, fiquem com o pé atrás. Porque isso aqui é a confirmação de tudo que eu já falei há um tempo atrás. Que esse modelo vai ser muito ruim. Essa monetização vai ser terrível. Porque, cara, o jogo tá incrível. Simples assim. O jogo vai vender que nem água. Vai ser o mais vendido do ano, com certeza. Não precisa nem ter dúvidas sobre isso. Então, eles estão tentando aproveitar dessa situação pra meter a faca de novo. Igual foi no Black Ops 4. Essas duas notícias juntas, a galera começou a cancelar as pré-vendas. Cancelando assim, ó. Muita gente cancelando. E aí, ele tweetou de novo, mais tarde, que a Activision, junto com a IW, tava fazendo uma reunião pra decidir sobre a monetização. Então, assim, gente, pelo amor de Deus. Se você fez pré-venda e tem como cancelar, cancela. Cancela a sua pré-venda. Pelo amor de Deus. E você que tá querendo comprar, não compra, cara. Não compra o jogo. Espera o lançamento. Todo mundo vai jogar no mesmo dia. Independente se você comprou seis meses antes ou no dia do lançamento. Vamos fazer esse movimento em massa aí pra cancelar as pré-vendas. Porque, pelo que parece, tá gerando um resultado. Entendeu? Se os caras tão tendo que fazer reunião porque a galera tá cancelando pré-venda, é muito provável que eles tentem mudar algumas coisas aí, né? Fazer um controle de dano. Voltando aqui no primeiro tópico, certo? Cara, não concordo com esse lance da Playstation. Parceria da Playstation. Quer fazer parceria? Beleza, faz. Mas libera o negócio um mês depois, dois meses depois. Não faz o menor sentido você colocar um ano. E o segundo tópico, monetização. Cara, a monetização do jogo, ela não é uma coisa assim... escrita na pedra, saca? Ela não é imutável. Tanto que muitos dos jogos, a galera muda a monetização bem no meio. O Black Ops 4 foi um exemplo disso, né? Cara, deu tipo uns seis meses de vida do jogo, eles colocaram caixinha lá do nada. Da mesma forma que eles conseguem piorar a situação, a gente também consegue melhorar de alguma forma, certo? E o único meio que a gente tem por enquanto é a pré-venda. Então, quanto menos pessoas fizerem pré-venda, mais preocupados eles vão ficar e melhor vai ser o modelo de microtransação pra gente, beleza? Então, cara, se você tem um amigo que joga, se você tem um amigo que faz pré-venda, conversa com ele, manda esse vídeo, mostra o tweet do cara, vamos tentar melhorar aí o jogo de alguma forma, porque o jogo em si, eu tô gostando bastante, mas eu não quero que ele seja igual aos últimos codes no quesito monetização, beleza? Então, é isso aí. Comenta pra mim o que você acha disso tudo, dá um like nesse vídeo, se inscreve e tamo junto. Valeu, falou e fui. Nossa senhora, errei muito tiro, meu Deus do céu. Beleza. Nossa, não tô enxergando do nada, mano. Bora, ruxar. Acabou. Ué, mano, 56 barra 8, tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom, né? Tá bom. Tchau.